O chão só dá Se a gente plantar, se a gente não plantar O chão não dá Plantei amor no meu coração profundo Dei amor pra todo mundo, ainda tenho amor pra dar Plantei amor no meu coração profundo Dei amor pra todo mundo, ainda tenho amor pra dar Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Plantando amor no coração desta gente A palavra é a semente na seara do Senhor Plantando amor no coração desta gente A palavra é a semente na seara do Senhor Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Quem planta Quem planta amor muitos frutos colherá No templo do coração terra boa de plantar Quem planta amor muitos frutos colherá No templo do coração terra boa de plantar Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Plantar amor esta é a missão do crente Falando pra toda gente E Jesus é o Senhor E Jesus é o Senhor Plantar amor esta é a missão do crente Falando pra toda gente E Jesus é o Senhor Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá O chão não dá Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar O chão não dá Mas o chão só dá Se a gente plantar Se a gente não plantar Amém.